Boa noite, vamos dar início à coletiva da jogadora Brenna. Brenna, você veio de uma lesão no ano passado e nesse ano já vem conseguindo um ótimo início de temporada, marcando gols, participando de muitos gols. Como você enxerga esse começo de brasileirão aí pelas cereias da Vila? Boa noite. Eu tive um ano muito difícil no ano passado com a minha lesão, mas graças a Deus esse ano eu estou conseguindo começar bem a temporada, fazendo gol, dando assistência. Tenho que agradecer também a todo o Departamento Médico do Santos, que me ajudou 100% nisso, e as meninas também. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas companheiras de meio de campo, a Eriquinha que jogou hoje, a Júlia que entrou no seu lugar, inclusive, a Bia Menezes e a... Eriquinha, Rita. A Eriquinha, a Bia e a Rita, eu queria que você falasse um pouquinho desse meio de campo que vem jogando nessas primeiras rodadas. Ah, são meninas excelentes, tanto fora de campo como dentro de campo também. A gente, eu não conheço tanto a Júlia, estou conhecendo esse ano, mas a Eriquinha e a Rita eu já tive, já joguei com elas, né? E a gente está um pouco, está entrosando ainda, eu sei que falta um pouquinho, mas eu fico muito feliz de poder jogar com elas. E você sempre teve como característica esse chute forte, de fora da área, e você vem marcando muitos gols, mesmo sendo uma jogadora de meio de campo. Como é que vem sendo essa fase artilheira? E eu quero saber se você dedicou esse gol para alguém. Então, eu ainda não estou acertando os gols que eu estou acostumada, mas ainda estou pegando o ritmo, eu tenho certeza que ao longo do campeonato eu vou conseguir fazer bastante gol de fora da área. E o gol foi para a minha amiga Bianca Brasil, a famosa Selminha. Beleza, Bianca, a Brenna, acho que é isso. Boa noite. Boa noite, obrigada, valeu. Fechou?